Pessoal, bem-vindos aqui à Vector Pro, uma plataforma, uma ferramenta que eu uso no dia-a-dia para fazer então os meus tradings. Então, nós conectamos a Binance, por exemplo, e também podemos ligar a outras exchanges sem ser a Binance, e desta forma podemos ter aqui uma ferramenta profissional, onde temos aqui todas as ferramentas, temos as notícias, está tudo aqui. Aqui, vocês podem usar de forma gratuita por 30 dias, e hoje eles têm aqui uma promoção, eu deixei aqui no grupo do Telegram, vamos lá ver, aqui. Então, prorrogamos os preços da semana do consumidor, as condições da semana do consumidor foram muito ventajosas para os traders que estão aproveitando o cenário em alta da cripto. Como queremos que você também se beneficie deste momento, decidimos prorrogar, prorrogar a oferta com apenas 14 assinaturas restantes. Com estes descontos, você pode economizar até 6 meses de assinatura do Vector e ter um ano das melhores ferramentas de cripto trading. Então, economize até 6 meses de assinatura com o Vector Pro Anual de R$ 1.800,00 por apenas R$ 958,00 à vista. Aproveite o menor custo, com o Vector básico semestral, de R$ 300,00 por apenas R$ 179,00. Portanto, não chega a R$ 30,00. Clique no botão abaixo para garantir o seu desconto. Ao clicarmos aqui, vocês até podem, por exemplo, comprar assinatura ou usar gratuitamente por 30 dias. Podem usar, estão a ver, tenho aqui a plataforma, podem usar, estão a ver, testar 30 dias. Podem fazer o vosso registro, podem baixar o aplicativo para o computador e também no telemóvel. E tem também, como já mostrei em outros vídeos, tem o simulador, que tem aqui dinheiro infinito, onde nós podemos treinar por apenas 30 dias, ok? Onde vocês vão testar as vossas, algumas técnicas também de trading. E depois, então, se tiverem aptidão para continuar, então fazem aí a assinatura. Ok, pessoal? Um grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo. Fui!